Aqui quem fala é de Viviana, eu estou falando de Belo Horizonte. É com muita alegria que eu também venho comemorar os 20 anos do MNCR. A minha história com esse movimento é uma história que traz muita beleza e muito aprendizado. No ano de 2000 eu voltei de um período de estadia na Europa para trabalhar com a Associação dos Catadores de Belo Horizonte, a ASMAR. E no ano de 2001 eu fui convidado para fazer parte de um grande evento que aconteceu em Brasília. Eu trabalhava na ASMAR, em Belo Horizonte, como artista e mobilizador, como ator de teatro, músico, compositor. Me recordo bem quando me convidaram para fazer uma canção para os catadores. A inspiração é um elemento que para o artista não vem assim de uma maneira tão planejada. Mas no dado momento eu fiz uma reflexão sobre o nosso dia a dia com os próprios catadores, as idas e vindas com seus carrinhos, os galpões repletos de materiais recicláveis, a resposta ambiental e social que os catadores organizados davam para a sociedade local, local, no caso a capital de Minas Gerais. Então esses elementos da vida, do cotidiano e do trabalho de catadores e catadoras, é que de fato foram inspiração para fazer aquela canção. E foi assim, como que num átimo, num tempo muito rápido, eu compus a canção que veio a se chamar O Xote da Marcha do Povo, que os próprios catadores e catadoras consideraram futuramente, na sequência, como o hino dos catadores de recicláveis no Brasil. Essa é uma grande alegria. Mas a minha alegria pessoal, ela não se dá apenas por este convite. A alegria foi aumentando porque nós participamos, então, daquele primeiro encontro nacional, que é a primeira marcha nacional dos catadores em Brasília. E eu, como educador, como artista mobilizador, eu tive a felicidade de ver nascer um verdadeiro movimento social no Brasil, cuja força, ao longo desses 20 anos, vem ecoando pela América Latina e, por que não dizer, para outros países fora da América Latina também. É um orgulho muito grande poder ter feito parte dessa história, de ter sido abraçado pelos catadores e catadoras. A história deste movimento é uma história que tem um diálogo muito profundo com vários segmentos, com vários saberes. O diálogo com a educação, o diálogo com artistas de várias linguagens, mostrando que a causa dos catadores e das catadoras é uma causa universal universal e que não tem retorno. É uma causa fundamental para as pessoas que trabalham e para um planeta inteiro. Então, eu queria manifestar aqui, neste momento, a minha alegria de poder fazer parte também desta comemoração. É uma alegria sincera e é um orgulho muito grande, porque, neste caso, as portas foram abertas por este movimento para uma pessoa como eu e outros que são artistas para fazer o exercício das suas linguagens comunicando com o mundo a poesia que vem do mundo do trabalho cotidiano destes homens e mulheres do Brasil inteiro. Nós, que não somos catadores e catadoras, nós devemos nos orgulhar dessa capacidade imensa de se organizar um movimento social em um país polarizado, em um país que, neste momento histórico, está em uma verdadeira agonia. Ao longo destes 20 anos, eu percebo que o movimento dos catadores faz com que germine vários conhecimentos em torno dele. Por exemplo, conhecimento e participação política como uma forma de resistência vultosa é muito presente. Essa capacidade mesmo de repensar as políticas públicas, a capacidade de dialogar com o poder, com um conhecimento histórico das causas do movimento e do que esse movimento traz como sugestões e possibilidades para as questões ambientais, de modo muito especial nos centros urbanos, onde, ainda hoje, nós agonizamos com uma população em estado de vulnerabilidade no mundo da economia, no mundo das relações sociais e, de modo específico, no mundo da preservação. O trabalho dos catadores tem essa dimensão da proteção. É inegável que um movimento como esse traz à tona um conhecimento vivido, vivido na pele, debaixo do sol, mas também um movimento que se preza por pensar no futuro. Se tivemos um passado de grandes desafios, temos este momento histórico presente como desafio, sobretudo político, intenso, mas esse movimento me faz perceber o quanto que há um olhar para o futuro. E não é por acaso que temos aí já duas décadas de existência, no momento em que uma agonia política se instala, mas essa agonia não abate o movimento. Este é um movimento que dialoga com os diversos espaços de conhecimento, espaços na academia, no mundo da cultura, no mundo das artes e também no mundo da ciência, sempre tendo a dimensão de que lidar com a questão dos resíduos também tem um refinamento dos conhecimentos científicos que se colocaram historicamente no nosso mundo. Falar deste movimento é sempre uma grande alegria, é um orgulho, de fato. Muitos artistas passaram e tiveram encontro com os cantadores, eu sou um deles. Sou um cantor, compositor, ator de teatro, mas de modo especial a música me faz muito presente nesse movimento. Eu produzi um disco para o movimento e gravei um disco meu com 14 faixas específicas para a mobilização social, para a música dos catadores. E esse trabalho me deu muito orgulho, orgulho para as mobilizações, orgulho de tê-lo em um filme da cineasta Tânia Quaresma, que venceu o Festival de Cinema de Brasília. E nós vencemos com essas músicas o prêmio de melhor trilha sonora. Temos as nossas músicas tocadas nos dias que os caminhões passam pelas ruas de diversas cidades brasileiras para recolher os materiais recicláveis numa coleta seletiva organizada. Então é uma série de acontecimentos e fatos que só me fazem agradecer pela oportunidade de ter estado com vocês praticamente e de que agora, mesmo distante da prática, estando presente no conceito, na alegria de ver este movimento, que deve ter vida longa e que as opressões de catadores e catadoras não perdurem, mas que nós miremos sempre às conquistas. Meu carinho para todos vocês, homens e mulheres do Movimento Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis. É o carinho do Dimir falando de Belo Horizonte. Quem sabe andar nesta rua vai em frente Pois atrás é que vem gente, diz o dito popular E quem caminha na linha da esperança Arrasta o pé, balança a trança Na dança de se chegar Aqui digo olê, 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 olá Catador de norte a sul E de argolá nessa marcha sem parar Caminhar é resistir E se unir é reciclar E quem segura esta gente que trabalha Que grita e fala querendo anunciar Que é possível a luz de um novo dia Em que a nossa alegria possa se concretizar Aqui digo olê, 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 olá Catador de norte a sul E de argolá nessa marcha sem parar Caminhar é resistir E se unir é reciclar Povo da rua não é do mundo da lua E a vontade boa e crua é o desejo de um lar Que assegure vida e dignidade Rumo de prosperidade E o direito de sonhar Aqui digo olê, 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 olá Catador de norte a sul E de argolá nessa marcha sem parar Caminhar é resistir E se unir é reciclar Quem sabe andar nesta rua vai em frente Pois atrás aqui vem gente Diz o dito popular E quem caminha na linha da esperança Arrasta o pé, balança a trança Na dança de se chegar Viva o MNCR Grande beijo, moçada Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau